Então galerinha, ontem a gente foi em Watson Bay, hoje nós vamos para Manly, é uma outra praia, então vamos continuar na trip aí que vocês com certeza estão gostando das imagens que eu estou capturando e eu sempre olho com aquela ótica mais de turista, com aquela vibe do Mentalizei que é menos música, mais calmaria, mostrando aí sim a paisagem assim como ela é, a mãe natureza, na forma bruta, nu e cru. Eu vou levar vocês hoje para andar de barco, de Wharf, que é um barquinho aqui da Austrália, é um meio de transporte, não é um passeio de barco, é um meio de transporte mesmo, a galera usa aqui para dar um rolezinho, meio de transporte. Essa é a palavra, não fica inventando moda, beleza? E a gente vai, daqui a pouquinho está dentro do mar, dentro da água, eu mostro para vocês. E aí, galerinha, hoje teve aqui uma corrida em Sidney, 23 mil pessoas correndo na rua pelo Mentalizei, uma causa nobre, para ajudar aí a educação financeira, a felicidade, chegar nos lares, a Oleleco na área, estar aqui com vocês, 23 mil pessoas correndo nessa incrível corrida em Sidney. Agora estamos indo pegar o Wharf, que é aquele barquinho ali, olha que legal, o pessoal com medalhinha, está bonito, está bonito, é isso aí. Aí, o pessoal correndo lá, na verdade, deixa eu mostrar, sorry, sorry, sorry. Quase atropelei a mocinha, está rolando a corrida aqui do Mentalizei, lá vai, Rubinho Barrequela em segundo lugar, vamos! Vamos torcer pelo povo. Corrida rolando. Aí o cara chegando. Vamos, Whimmy! Go, 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 go! Aí, primo, torce, torce! Yeah, mano! Hey, come on, 10% todos os dias! Corre, corre, man! Aí, meu! Bora, bora, bora! Bora, mano, acredito! Vamos! O pessoal está feliz! Clima agradável em Sidney, 24 graus e o povo corre! E o povo corre em Alvorada, no Rio Grande do Sul, essa corrida aqui já identificaria algo estranho acontecendo, mas aqui é esporte, aqui é fino, aqui é bonito. Está tudo acontecendo. Chegamos aqui na estação do trem, do barco. Olha aí! Olha quanta gente, gente! É uma corrida grande, travaram até a freeway, a highway aqui. Olha lá, as ruas todas bloqueadas, ó! O pessoal está correndo. Aí, galerinha, o barcão que o Leleco vai... Olha a água como é claro, ó! Eu falo pra vocês, vocês não acreditam! Aí, ó, Fairlight, come on! Fomos os últimos, ó! O cara falou, tá, só vocês dois aqui e deu. Aí, ó! Worth! Vai ser o rolê dos deuses, hein! Vem com a gente! Olha lá, galera! Aqui os banquinhos, aqui umas mesinhas, ó! É ruim de filmar porque a galera está aqui. Meu Deus, está lotado! Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo! Olha só! Disseram que eu estava na pior! Oh, se isso é estar na pior! Lá o pessoal correndo, ó! Olha a corrida aí, pessoal! Está terminando lá no Opera House, ó! Olha que legal, olha que legal! Deixa eu dar um zoom pra vocês! Meu! Então, hoje vou mostrar pra vocês a Austrália. No lado direito, nós temos a Opera House, seguida pela população que corre. vira um guia, né? Come on, Amy! Olha isso, velho! Meu, acordado! É algo inexplicável, ó! Meu, que lindo! Vou fazer uns takes pra vocês. Olha quanta gente lá no Opera House, ó! Lotado, cara! Lotado, lotado, lotado! E aí, galera, ó! É o Jardim Botânico aqui, de Sydney. Olha o tamanhão, bem bonito, né? Lá é a Marinha, naqueles navios cinzas. Olha que bacana, ó! O barco tá lotado, cara! Tem muita gente lá dentro. Nós ficamos aqui fora, pegarmos uma vista privilegiada. Muito legal também que tem uma... uma base ali no meio da água, né? Bem dizer, com um farol, com tudo certinho, pra iluminar, pra situar o pessoal também. E Sydney é ilhado. Tem muitas baías, tem muito mar em volta de Sydney. É bem dizer uma ilha, é um continente, mas aqui tem mais de 30, 40 praias, eu acho que em Sydney é bastante, né? Então, o meio de transporte aqui muito comum é o Earth. São os barcos. Olha a galera andando de barco lá, ó! É comum, então... Tanto pela terra, quanto pela água, as coisas funcionam aqui. Olha isso! E aí, galera? Tem, 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 tem... Como você, cara? Polícia! Polícia parou o barquinho ali, ó! E aí? Que loucura, hein? Então, galerinha, aquela torre branca lá, ó, ela foi construída pelo Leleco II, assim que ele chegou na Austrália, pra confirmar se você tá inscrito no canal. Então, até hoje, eles ficam lá, revezando 24 horas por dia, 24 por sete, sete dias na semana, pra ver se tá cumprindo o teu papel de casa. Tá gostando do vídeo? Se inscreve! Uma coisa muito legal aqui do URF, também, é que em determinados momentos do ano, tu consegue ver golfinhos e baleias, né? No meio do oceano. Além de ser uma vista muito bacana. É um meio de transporte, mas acaba sendo um meio bastante turístico também. As pessoas pegam esse transporte, que é o URF, pra conhecer a cidade, pra bater foto, fazer vídeos, assim como eu tô fazendo agora também. Mas tem pessoas que vão trabalhar todo santo dia. O único ponto é que o URF, ele é bem mais caro que o trem e que o ônibus. Então, tem que ver, né? Daqui a pouco, conciliar esse transporte no teu dia a dia, porque não é tão barato assim. Ó, chegamos agora. E pode ser que saia a cara essa ida e volta todo santo dia. Mas pra turistar e vir duas vezes na semana, sei lá, acaba sendo bem bacana. E dá pra ir ali dentro, né? Não precisa vir aqui fora. Porque quando tá chovendo ou tem tempestade, o mar fica revolto, vira uma emoção isso aqui. Então, o pessoal fica bem sentadinho ali dentro, com as mesinhas e tal, mexendo no notebook, enquanto estão andando de URF. Chegamos! O mais caro aqui seria o preço do ônibus no Brasil também, né? É que aqui é outra realidade. O pessoal tá mal acostumado. Mas não é tão, tão caro assim. Dá pra andar. É 8 dólares pra andar aqui. Então, tá tranquilo. E olha ali, ó. Eles botam essas plataformas. Ó, tá descendo agora. Pro pessoal poder descer. E bora lá. Já tem gente esperando ali pra ir também. O pessoal já começou a descer. E olha que legal. Bandeirinha da Austrália. No grau, pessoal, com prancha de surf. É bem comum. Que legal, né? O pessoal já desce aqui pra pegar altas ondas, na marola. Aí, ó. O pessoal sentado. Tem gente que espera. Tem aqui os coletes de salva-vida também, caso aconteça alguma coisa e seja preciso. Vamos aí, ó. O pessoal lá dentro vai bem sentadinho. E aqui a gente vai chegando em Manly. Vou mostrar essa praia linda pra vocês. Um ponto importante de salientar também, que eu falei do transporte público. Depois que tu usa oito viagens, que tu faz oito viagens na semana, o desconto começa a ser muito maior pra cada uso que tu vai fazer. Então, eu não tô muito certo da porcentagem de desconto que tu tem, mas é um valor bem mais baixo. Fora que tem integração. Às vezes, se tu sai de um trem e pega um ônibus, tu paga só uns centavinhos ou 50 centavos de dólar, um dólar, pela diferença, assim, da rota, que é a integração mesmo. Mas depois que tu completa muitas viagens na semana, se torna mais barato o transporte público também. Então, o poder de compra já é absurdo. Não é nada que mexa nas tuas finanças a ponto de tu ter que deixar de comer alguma coisa no teu dia a dia por andar de Earth. Andar de Earth. Aí, ó. A galera já não gostou. A galera aqui já vai fazer protesto, greve. Esse barulho aí foi inaceitável. Gente, isso não representa a Austrália. E aí, a galera anda de Earth todos os dias, acaba pagando um valor menor, unitariamente falando, por conta das viagens serem maiores, mais rotineiras. Galera, olha o tamanho do pão aqui, ó. Aí, ó. Pão artesanal. Pão artesanal. Olha o tamanho do pão. Olha o tamanho da minha mão. Ah, é que tá longe, né? Olha o tamanho do pão, ó. Perto de uma máquina de café, ó. Deus o livre. Olha o tamanho do guarda-chuva aqui. Ah, não. Parei, parei. Aí, galerinha. Informaram agora que a gente não vai pagar a viagem que a gente fez. Olha só que legal. Não sei por quê, se é por causa da corrida, pelo incômodo, porque tem aquela corrida rolando e o transporte público não tá redondinho. Mas eles não vão cobrar a corrida, então nós andamos de graça de barco, gente. A gente foca no aporte. Eu vou pegar esse dinheiro, comprar ações. Ah, aí o cara já começa a viajar também, né? Sim, bora. Então, fala lá, galerinha. Chegamos em Manly. Olha só que legal, ó. Manly Wharf. Chegamos, chegamos. Dia lindo pra se viver, hein? Sem nuvens. O Daleco tá na área aqui agora. Aqui, agora. Aqui, agora. O Daleco na área. É onipresente, homem, né? Onipresente. Estamos aqui lotada essa praia, que ainda não é praia, é city. Tô feliz, vivendo. Hoje é domingão. Tô tirando o meu dia pra dar uma descansada, porque amanhã o pau pega, o pau tora. Vocês vão ver aquele vlog que eu acordo cedo, trabalho, quase morro trabalhando. Sou explorado, sou estrupiado. Então, hoje, deixa eu curtir o meu dia. Viaja comigo, porque amanhã são só lágrimas. Meu dia são só... Eu nem tomo banho da noite. Eu pego um pote com todas as lágrimas que eu chorei e tomo um banho no final da noite. Não é tranquilo, tá, gente? Não é fácil. Mas vocês vão acompanhando tudo comigo. Aí, galerinha, fique hidratado. Refil na sua garrafinha aqui. Bota a garrafinha, pega água aqui nesse parque lindo, entendeu? Com as árvores lindas, com o céu lindo. Tem até um chafarizinho aqui que outrora, por que não, deve até ficar mais alto aqui. A galera deve dar uma passada. Não sei qual o propósito, mas aqui, muito interessante, ó. Água pra vocês poderem encher as garrafinhas de vocês. A galera deve dar uma passada. A galera deve dar uma passada. Eu acredito que eu vou chorar. O que é isso? Galera, olha ali, ó Tá vendo aqueles altos-falantes ali? É pra anunciar se tem tubarão aqui no mar Eles têm sensores dentro do mar Como se fosse um GPS, assim, que fica escaneando o mar Quando tem tubarão no mar, já era, meu Eles começam a gritar, saiam do mar, saiam do mar Os surfistas aqui ficam, ali, ó Tem aula de surf hoje Mas é porque tá tranquilo Se eles identificam, meu Já era Na hora tem que sair, tem que pular fora Galera, olha quantos surfistas tem lá, olha Dá pra ver? Não sei se dá pra ver, ó Muita gente, velho Mas vamos ver a água aqui A água é bem azulzinha É gelada, gente Ai, 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 ai Uma coisa que eu vou dizer pra vocês Não se iludam com esse lance aí de Ai, praia, pé na areia Meu, pé na areia Porque na água, velho A água da Australia é muito gelada É muito, não importa No verão, no inverno Onde vai ser bom é em Gold Coast Que não é aqui em New South Wales Nesse estado onde eu tô aqui De Sydney A água é bem limpinha É bonita Mas é gelada Meu Jesus Chega a doer o osso Já larguei Já larguei Depois eu dou um tibum aqui Mas não vai ser agora Deus que me livre Ai, galerinha, ostra, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui o menu, ó Fish and chips Salada Frutos do mar, ó Legal, né Olha só Tem vários tipos de peixe Tilápia Fica em salmão, ó R$22,60 Mais batata R$17,90 o hambúrguer Tem de camarão ali, ó R$19,50 Bem bacana Tá lotadinho aqui, ó O preço da refeição, ó R$15,00 Fish and chips Mais R$13,40 Por eu ter pegado o grande, ó R$18,40 no total Aí, galera Esse é o peixe Aparentemente vem menos peixe que ontem Mas o peixe é maior Tem a batatinha também E aqui o salmãozinho, né Dos guris Com batatinha Tá aí, ó Bora comer Yummy, yummy E quando você閉na sua mente Você perdeu muitas oportunidades também, né? Exatamente Então, você precisa ser aberto Toda vez Ser aberto Toda vez Ser humano Sim Ter sentimentos Entender as sentimentos Que outras pessoas Sim Sim Excelente Uma coisa que é muito comum Aqui na Sidney É ter muitas culturas, né? Diversidades no mesmo lugar Agora a gente almoçou ali Como vocês viram Com o cara do Iraque Vou mostrar pra vocês Esse pessoal que tá aqui Com uma camiseta na esquerda É da Índia O cara que tá deitado Tem um olhinho mais puxadinho Pode ser japonês Pode ser tailandês Não sei Mas é muito comum Essas moças aqui atrás Japoneses, chineses Alguma coisa do tipo Então, meu É muito doido, cara Sidney, tu vive Se não tivesse o planeta Terra Num lugar só Entendeu? Junto na beira de uma praia Que doido Então, galerinha Uma coisa que eu nunca vi no Brasil É uma sorveteria física Da Ben & Jerry's Dessa marca aqui, ó Essa aqui O churrinho me lambeu Aqui no joelho, meu Olha a fila que tem, gente Tá fazendo curva ainda aqui atrás Olha que legal Vou provar Vamos ver se é caro No Brasil é super caro, né? Aqui é mais comum No Brasil chega a ser o quê? 60, 70 reais Um pote de sorvete Aqui 13, 12 dólares Vamos ver agora no delivery Quanto foi Olha, galera Tem vários sabores lá dentro Vamos ver Não sei nem pedir os sabores aqui Vou arriscar, hein? Vou largar um portunhol English E vamos embora Aí, galera Meu tio louco Pediu de menta Um chocolate Olha que legal, ó Ben & Jerry's Nunca vi no Brasil Comenta aí no Brasil Quer dizer, comenta aí no YouTube Obrigado, tem Se tem isso aqui no Brasil Aí, galerinha Peguei no copinho Não peguei no No corneto, não No canudo Peguei dois sabores Estou indo embora da praia Estou falando assim por quê? Eu tomei um soco na boca? Não, estou com um palitinho na boca aqui Pra poder gravar pra vocês E comer meu Ice cream Ben & Jerry's Come on, Amy Galera, estão vendo Outro barco lá, ó É o Earth Fast Que ele vai mais rápido Então a gente está postando Agora a corrida aqui no mar Pra ver quem ganha E aparentemente Eles estão começando a ganhar Vamos ver Vou tentar botar uma gasolina Podium aqui Pra ver se a gente dá uma acelerada Ih, vamos perder Não vai ter conta Eu sei Vocês devem estar falando Nossa, que lugar legal Tudo funciona Incrível Olha esse pôr do sol E quando eu estava no Brasil Também via vídeos assim Ficava encantado E continuo encantado Mas Queria falar uma coisa pra vocês Quando nós estamos sozinhos No intercâmbio As coisas são bonitas Mas dá vontade de compartilhar Com aquela pessoa especial Com teu familiar Com teu amigo Enfim Com a pessoa que tu tem aí Afinidade Muitas vezes As coisas ficam 50% bonitas Sabe? Porque tu não tem oportunidade De compartilhar com muita gente Embora seja maravilhoso Eu só fico imaginando Minha família aqui E eu vou trabalhar muito Pra poder trazer eles comigo E poder Enfim Proporcionar esse momento Pra minha mãe Pro meu pai Pro meu irmão É um desejo Que bate no peito Muito forte Uma coisa que eu gosto Muito da Austrália E faz com que eu não me arrependa De não ter ido Para os Estados Unidos Ou para o Canadá Que eram minhas prioridades No início Quando eu comecei a pensar Em viagem É a questão do clima Agora nós estamos aqui Na primavera Fica aquele clima De 20 a 25 graus Com bastante vento E os pontos turísticos São muito pertos 20 minutos Tu tá na melhor trilha Na melhor praia Então eu tô gostando muito E me diz Se você tá gostando Deixa o like aí Pra eu saber se tá gostando também Agradeço o vlog de hoje E vejo vocês no próximo vídeo Galera, eu tô rindo muito Olha O cara não se mexe É uma pessoa aqui Tem que dar dinheiro Pra fazer foto com ele O cara não se mexe Por nada nesse mundo Olha ali Ele parece um boneco Olha aí o gurizinho Mexando com ele Caramba Ali, ali, ali Eu só quero ver Eu só quero ver Meu, o cara não se mexe Olha ali Olha aí Agora vai bater a foto Com a galera Impressionante Que show